A discussão sobre rotativo do cartão de crédito e o parcelamento sem juros pode impactar a economia? Entenda, agora no Cashless. Então temos uma novidade agora, o pessoal do governo, do setor financeiro, tá todo mundo discutindo o parcelado sem juros e a gente sabe que o público tá acostumado a parcelar telefone, parcelar roupinha. Então é um tema que chama muita atenção não só do pessoal do setor, mas do público em geral. Tem um potencial de impacto aí pro consumidor, pro varejista muito grande. E agora a discussão é sobre a relação, na verdade, entre o rotativo e o parcelado sem juros. Porque começou um grupo de trabalho formado banco, bandeira, credenciadora, varejista e o Banco Central. Eles estão buscando alternativas pra reduzir os juros do rotativo. E as discussões começaram e vieram alternativas e os bancos especificamente se estão pressionando dentre as alternativas pra limitar a prática de parcelamento sem juros. Eles alegam que, na verdade, o juros do rotativo é alto por causa do parcelado sem juros. E isso começou uma discussão enorme, uma discussão polêmica, que ainda está acontecendo, né? Não tem uma decisão. Mas chegou ao ponto, né? De além do grupo de trabalho, tem um projeto de lei no Congresso que visa regular os juros do rotativo. Então é uma outra alternativa. E isso gerou uma discussão, na verdade, né? Sobre a relação entre esses dois fenômenos, se ela existe ou não. E aí acho que vale, né? Explicar um pouquinho, né? Como é que funciona o rotativo do cartão de crédito. Por que isso se tornou uma questão tão grande. Basicamente, quando o cliente, né? Você tem lá o seu cartão de crédito. Não pagou o total da fatura, quando chegou a data de vencimento. Ela entra automaticamente no rotativo, que é uma forma de crédito pré-aprovado. E, na verdade, a recomendação é que isso fosse usado, assim, muito só em situações emergenciais, por poucos dias. Mas, na verdade, existe, né? A situação econômica do Brasil nos últimos anos acabou levando a uma situação de que muita gente começou a usar o crédito rotativo de forma contínua. E como ela envolve juros compostos, acaba que isso vira uma bola de neve muito grande e chegou a números preocupantes, né? Segundo o Banco Central, os juros médios do cartão rotativo chegou a 445,7%. Ao ano, até julho desse ano. E é o crédito mais caro do mercado. Então, não só, assim, já era para ser uma coisa só emergencial, mas ele tem um juros muito, muito, muito alto, com uma quantidade de brasileiros muito grande dentro do rotativo. Então, em junho desse ano, o Banco Central calculou que tinha aproximadamente 77,5 bi em dívidas no rotativo do cartão e que esse número é o dobro de junho de 2021. E foi isso que começou a discussão, né? O Banco Central identificou uma inadimplência muito alta, em 50%, aproximadamente, um valor em dívida, um montante em dívida muito alto com juros considerado ali, né? Muito, 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 muito alto. Então, isso acendeu um alerta de temos que ver o que vai, o que fazer, alternativas, o que a gente faz para diminuir os juros. E a discussão começa aí porque para os bancos tem que limitar o parcelamento sem juros porque eles alegam que o juros é tão alto por causa disso. E essa é uma discussão que não é tão clara assim. Mas está acontecendo. O projeto de lei, especificamente, né? O Ministério da Fazenda apoia o projeto de lei que colocaria um teto de que o total a ser pago de juros nunca possa ultrapassar o principal da dívida. Então, basicamente, o que está sendo discutido ali é que, ó, se o grupo de trabalho não chegar a uma solução, a gente tem esse projeto de lei que o Ministério da Fazenda apoia, que aí, na verdade, ele dá como se fossem problemas separados, né? O problema do rotativo é uma coisa, o parcelado é outra. Mas é polêmico também, porque, na verdade, os especialistas não veem como uma boa ideia criar um teto de juros para o rotativo. Então, assim, muitas polêmicas e é uma discussão muito importante do público saber acompanhar, porque, na situação atual, né? O parcelamento, ele gera uma capacidade de poder de compra adicional ao brasileiro, que é importante. E para o varejo, que, né? A gente temos, acompanhamos, né? No nosso site lá, tem o índice de acompanhamento da atividade econômica do varejo. A gente viu que o primeiro semestre foi muito difícil. Então, é um diálogo ali que envolve uma quantidade de agente muito grande. E perder esse poder de compra, perder esse poder de atividade, pode não ser uma boa ideia. E é uma coisa que a gente tenta promover aqui, tenta falar aqui, vai continuar fazendo. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente! Tchau, gente!